Fala, YouTube! Quer saber o que ver nesse fim de semana no cinema? Então fica aí que já já eu te conto. Meu nome é Pedro Santana, você tá achando abaixo da crítica. Bom, YouTube, no episódio de hoje nós temos mais um quadro novo. Que é esse mais um quadro novo? É o que? Isso é programa pânico? É ratinho? É novas estrelas, vai falar que uma ideia é ruim? Não, tudo bem, mas assim, você podia admitir que tá ficando sem ideia pra fazer vídeo todo dia e tá fazendo a coisa meio assim... Ah, mas pode ser útil pras pessoas, não pode? Entendo que possa ser útil. É, vou fazer meu quadro. Pois bem, YouTube, como vou te adiantar aqui no meu pequeno conflito com o meu clone, o novo quadro vão ser as estreias da semana aqui no canal, porque eu acho interessante que os cinemas brasileiros têm estreado filmes aí na quarta ou na quinta-feira, então eu acho bacana que eu dê um repasse aí sobre as melhores estreias da semana. Pra você avaliar as suas opções de o que ver no cinema no fim de semana, antes de ver as minhas críticas, talvez. Então vou falar um pouquinho aqui sobre os três principais filmes que estreiam essa semana, começando por Kong Skull Island, que é o mais novo reboot, remake aí, é da história do King Kong, dessa vez um pouquinho adaptado, porque ele se encaixa no universo maior de monstros da Universal, que já conta com a participação do Godzilla, que teve aquele primeiro filme de 2014, e também vai ter o ingresso de outros personagens icônicos, como a múmia, etc e tal. Kong Skull Island é aquele tipo de filme pra você que tá esperando aí ação, sem muita consequência, sem muito desbravamento de histórias, etc e tal, uma coisa muito complexa e simplesmente quer jogar pipoca na sua cara e se divertir, acho que parece ser uma boa opção. The Founder é um filme estrando o Michael Keaton, que conta a história dos primórdios aí do nosso querido McDonald's, a maior franquia de fast food do mundo, pelo menos eu acho que é, e conta a história do Ray Kroc, que foi um homem de negócio que convenceu os irmãos McDonald's a transformarem esse negócio numa franquia, o que eventualmente causou a dominação mundial desse fenômeno McDonald's. E é uma história bastante interessante, pelos treinos eu fiquei bem intrigado, e eu acho que pode ser um filme com potencial dramático interessante, não foi bom o suficiente pra ficar aí na temporada do Oscar, pelo menos não foi apreciado o suficiente pela crítica, mas pelo menos parece que o Michael Keaton faz um excelente trabalho mais uma vez. Silence é o mais ouro filme de Martin Scorsese, que foi um dos grandes esnobados aí da temporada do Oscar, e meio que da vida também, que esse filme perdeu dinheiro, que ó, beleza, Martin. Mas Silence é dirigido por Martin Scorsese, como eu já acabei de falar, nesse segundo, e estrela Adam Driver e Andrew Garfield como padres jesuítas que vão ao Japão fazer uma missão religiosa, e é basicamente o que eu sei da história do filme. Eu sei que é um projeto de paixão do Martin Scorsese, eu estava tentando fazer esse filme há 20 e tantos anos, então como o Martin Scorsese é um dos meus diretores preferidos, um dos melhores diretores da história, sem dúvida alguma, eu acho que é interessante aí você se atentar para Silence. É um filme bastante longo, aparentemente, e bastante difícil de se assistir, então tem três tipos de público aqui, basicamente. Aquele público que é só diversão, pode ver Kong, aquele público que é um pouquinho de drama, um negócio mais interessante, mais contemporâneo, pode ver The Founder, e aquele povo que gosta mais de um drama realmente, o desenvolvimento dos personagens, e as árduas tribulações do ser humano, etc. Então é uma jornada épica, pode ficar aí com Silence. Então é isso aí, YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha aqui, ajuda bastante, que eu vou encontrar séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema, deixa nos comentários qual filme você vai assistir nesse fim de semana, se vai ser algum desses três, se vai ser outro filme, também aguardem aqui, semana que vem saem as críticas dos filmes que eu citei. Então é isso aí, YouTube, até a próxima. Tchau, 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 tchau.